O cara aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do segundo período do ativo de 2016. Aos dois dias do mês de agosto de 2016, nessa cidade São José dos Pinhais, Estado do Paraná, do Plenário Sismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a primeira sessão ordinária do segundo período do ativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo no legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada as seis observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou o secretário para proceder a leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Oficio do Poder Executivo, número 292, 295, 299, 300, 304, 306, 307, 308, 311, 312, 314, todos em 2016. Diverso e deste legislativo, foram apresentados os projetos da lei complementar número 10 e número 11, 2016, ambos do vereador Tadeu Camargo. E lida as indicações como segue. 11.099, do vereador Torino, 11.100, a 11.103, da vereadora Marta Emperaço, 11.104, a 11.108, do vereador Unildo, 11.109, a 11.103, do vereador Leandro Danifer, 11.114, a 11.115, do vereador FNME, 11.116, a 11.120, do vereador Luiz Paulo, 11.121, a 11.123, do vereador Ailton FNME, 11.116, a 11.120, do vereador Luiz Paulo. 11.113, do vereador Luiz Cabelo, 11.124, a 11.125, do vereador José Vieira, 11.126, a 11.129, do vereador Gilberto Melo. Todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões, Comissão de Constituição de Justiça e de Finanças e Orçamento, comunicando ao vereador, professor Assis Manoel Pereira, substituirá o vereador Alberto Gastão Muzgueral nas referidas comissões, durante o segundo período do relativo 2016. Portaria número 235, 2016, nomeando a composição das comissões permanentes de Constituição de Justiça e Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal, para o segundo período do relativo 2016. Comissão de Finanças e Orçamento, para ser submetendo a apresentação do plenário ao projeto de crédito do relativo 1398, 2016. Concluída a leitura da matéria do expediente, não houve orador escrito para a palavra à tribuna. Na hora do dia, foi apresentada a emenda ao projeto de lei complementar nº 108, 2016, e ao projeto de lei 731, 2016, os quais retornaram às comissões pertinentes. Solicitado vistas ao projeto de lei 734, 2016, e mantido o veto parcial das emendas ao projeto de lei nº 703, 2016. Encerradas as votações, o senhor presidente comunicou a ordem do dia da próxima sessão. E concedor a palavra ao vereador professor Abelino, Alberto Atenarcos, Carlos Machado e Tadeu Camargo, para uso em explicação pessoal. Nada mais haver na tratada da presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 4 de agosto de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presente ata, que depois de lida e achada, conforme vai devidamente assinada. Está em discussão, presidente ata. Não, havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo. Oficio nº 315 do gabinete. Encaminhando cópia da lei nº 2735, que dispõe sobre a criação e denominação do Centro Municipal de Educação Infantil a ser implantada no bairro Guatupê, devidamente sancionada. Oficio nº 315-A do gabinete. Encaminhando o veto integral ao projeto de lei nº 661, 2016, que dispõe sobre o Programa Municipal de Inclusão para a identificação, mapeamento e cadastramento do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito do município e das outras providências. Diversos. Oficio nº 46, Conselho Municipal do Meio Ambiente de São José dos Pinhais, sugerindo emendas ao projeto de lei nº 734, 2016, que altere a cresta expositiva na Lei nº 958, de 13 de novembro de 2006, que institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no município de São José dos Pinhais, alterado pela Lei nº 1419, de 5 de outubro de 2009, bem como uma análise técnica do referido projeto. Fundo Nacional de Saúde, comunicado à liberação no valor de R$ 6.022.874,34, no mês de julho de 2016, para o município de São José dos Pinhais. Desse Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 742, 2016, do vereador Luiz Paulo, que denomina de Rua da Isapopé, mas uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Indicação nº 11.131, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, para que viabilize com urgência o conserto do ponto de ônibus localizado na Rua Alziro, Bertão Pauleto, em frente ao nº 325, no bairro Jardim del Rey. Indicação nº 11.132, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, para que viabilize com urgência a pintura da lombada localizada na Rua Alziro, Bertão Pauleto, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Jardim del Rey. Indicação nº 11.133, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, para que viabilize o recape asfáltico em toda a extensão na Rua Regina, Bertão Moleta, bairro Vila Idalina. Indicação nº 11.134, do vereador Torido, ao Executivo, que viabilize a faventação definitiva na extensão das ruas Sêneca e Pitágoras, ambos localizados no Jardim Aristocrata. Indicação nº 11.135, do vereador Ilso Cabelo, ao Executivo, que viabilize a instalação de um bueiro na Rua Elisa Simeão Merética, em frente ao nº 25, no bairro Cisana. Indicação nº 11.136, do vereador Luiz Cabelo, ao Executivo, que determine uma operação Tabo Buraco em toda a extensão da Rua Alifrante Celestino da Silva, no bairro Cisana. Indicação nº 11.137, do vereador Leandro Danífer, ao Executivo, que determine a operação Tabo Buraco na Rua Cesinano Martino Cruz, Guilherme Bortolotti e deputado Arnaldo Fairo Busato, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 11.138, do vereador Leandro Danífer, ao Executivo, que determine a limpeza e desentupimento de bueiros localizados na Rua Cesinano Martino Cruz, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 11.139, do vereador Leandro Danífer, ao Executivo, que determina a retirada de entulhos, lixos e galhos de árvores que estão no passeio da Rua Dorvalina Nimos Dois Santos, no bairro Cidade Jardim. Indicação nº 11.140, do vereador Leandro Danífer, ao Executivo, que determine a periódica limpeza das lixeiras das ciclovias localizadas no bairro São Cristóvão e Boneca do Iguaçu. Indicação nº 11.141, do vereador Leandro Danífer, ao Executivo, que determine a colocação de uma lombada na Rua Almirando Alexandrino, próximo ao nº 2.845, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 11.142, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que realize recolhimento de entulho na Rua Castro, esquina com Guaraquiçaba, próximo ao Freola, no bairro Jardim Cruzeiro. Indicação nº 11.143, do vereador Unido, ao Executivo, que seja realizada a colocação de um redutor de velocidade na Rua Francisco Dal Negro, em frente ao nº 2.751, 4.010 e 4.027, esquina com a Rua Silva Dal Negro, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 11.146, do vereador Unido, ao Executivo, que determine o serviço de retirada de entulhos na Rua Fedeli de Bortoli, nº 1.253, no bairro São Marcos. Indicação nº 11.147, dos vereadores Unido e Os Cabelo, ao Executivo, que determine o serviço de retirada de entulhos nas Rua Elisa Semião, Merética, em frente ao nº 555, e Rua Giocondo da Estela, em frente ao nº 191, no bairro Exisana. Indicação nº 11.148, do vereador Unido, ao Executivo, que determine o serviço de recuperação do superantipão em toda a extensão da Travessa Leona Décimo Dal Negro, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 11.149, do mesmo vereador Executivo, que determine o serviço de recuperação e pavimentação em toda a extensão na Rua, Ulisses Cordeiro, no bairro Jardim Aquários. Indicação nº 11.150, do vereador Luiz Paula, Executivo, que realize a implantação de um ponto de ônibus na Rua Constante do Moro Sobrinho, em frente ao nº 2000, no bairro Rio Pequeno. Indicação nº 11.151, do vereador Luiz Paula, Executivo, que realize a pintura de faixa amarela em frente ao Hotel Dom Marcos e colocação de uma placa proibida estacionar, na BR-376, quilômetro 620, nº 19.411, no bairro São Marcos. Indicação nº 11.152, do vereador Luiz Paula, Executivo, reiterando a indicação nº 7.945, de 2015, que viabiliza a implantação de um abrigo do ponto de ônibus na Rua Alexandre Roncoski, em frente à Escola Municipal Professora Clunice Braga, no bairro Jardim Jurema. Indicação nº 11.153, do mesmo vereador Executivo, reiterando a indicação nº 4.054, de 2014, que executa a ação de coleta de entulho e desova, além da implantação de placas de conscientização de proibido jogar lixo em toda a extensão das ruas Lúcio Sosseque e Casimiro Poli, no Jardim Riacho Doce, no bairro Rio Pequeno. Indicação nº 11.154, do vereador Luiz Paula, Executivo, que realize encarada de urgência a limpeza de bueiro localizado no quilômetro 620, na BR-376, em frente ao nº 19.411, no bairro São Marcos. Indicação nº 11.155, do vereador Ailton Fenemey, ao Executivo, que determina estudos visando a implantação de lombada elevada na extensão da rua Moacir Escolar, no bairro Riná. Das comissões, Comissão de Constituição e Justiça, parecer opinando pela rejeição do veto integral ao projeto de lei nº 721, de 2016, que altera o artigo 10 da Lei nº 2.322, 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a proibição de fabricação e utilização, aplicação de produtos ou materiais ou tecnologia à base do absteto ou amianto do tipo crisotila, amianto e branco, no município de São José dos Pinhais. Era o que continha o expediente, Sr. Presidente. Abrimos, neste momento, as discussões para uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores para uso da palavra na tribuna, passamos à ordem do dia da presença de sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.398, de 2016, que aprova com ressalvas a prestação de contas do município de São José dos Pinhais, referente ao exercício de 2008. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Encontra-se, está chegando à mesa diretiva um requerimento, que tenho a certeza que vem assinado pela maioria dos vereadores, para que a gente possa colocar em segundo turno de discussão e votação o presente projeto. Então, se algum vereador quiser recusar a assinatura desse requerimento, por favor, que solicite nesse momento. Acreditando que não, então passamos ao segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.398, de 2016, que aprova com ressalvas a prestação de contas do município de São José dos Pinhais, referente ao exercício de 2008. Colocamos em discussão. Na havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará da discussão e votação única do veto integral ao projeto de lei nº 721, de 2016. Sendo assim, abrimos, nesse momento, as inscrições para uso da palavra na explicação pessoal. Não havendo oradores, então, e agradecendo a presença de todos, e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra sessão para o dia 9 de agosto de 2016. A sessão está encerrada. 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 A CIDADE NO BRASIL